E curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva. O motorista sabe quem avaliou ele mal. O motorista percebe qual foi o passageiro que avaliou ele mal. E por que eu estou fazendo esse vídeo, gente? Pessoal, 5 meses após eu manter minha notinha 5.0, o motorista que mais tempo ficou com a nota 5.0 com mais viagens no Brasil, desta vez minha nota caiu. Pois é, a nota caiu e eu vou dizer assim, gente, a gente nunca tem a certeza, certeza precisa, exata, de quem avaliou mal. Só que tem um detalhe, gente. Vou contar para vocês o seguinte, o que aconteceu na minha vida nesses últimos tempos, por que eu tomei essa nota abaixo, quem me deu essa nota abaixo, como eu sei quem foi, se eu sei quem foi, antes eu quero que você já te cadastre aí, te inscreve aí no canal, deixa o teu like, isso ajuda muito, deixa o likezinho aí, deixa nos comentários aí se tu consegue perceber quem foi que te avaliou mal. Pessoal, vou dizer para você o seguinte, 5 meses após, eu consegui manter minha nota 5.0, ela intacta, e ainda fiz um vídeo esses tempos, não, um vídeo não, eu postei no meu Instagram esses tempos, quem quiser também está o Instagram aí na descrição do vídeo, consegui chegar na nota 5.0 zerada, eu zerei, dei game over no aplicativo. E o que acontece, gente? É muito normal quando tu chega na nota 5.0, tu dá aquela relaxada. E aconteceu comigo, gente, normal. Sou um ser humano, aconteceu comigo também. Eu brinco, né? Eu não quero, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. E o que aconteceu? Eu só quero agradar os últimos 500, né, gente? Eu não quero agradar todo mundo, só quero agradar os últimos 500. E o que aconteceu? Eu dei aquela relaxada, o cara é normal, o cara dá, de repente, eu poderia muito bem dizer assim, ah, quem foi o fresco, quem foi o puto que me avaliou mal. Mas não, gente. O que acabou acontecendo? Eu sei, eu tenho que reconhecer que eu, de repente, meu carro hoje já não está 100% limpo. Até vou mostrar para vocês aqui, ó. O carro não está 100% limpo. Olha só aqui, ó. Ou seja, peguei passageiro sim, peguei passageiro, com carro mais ou menos. De repente, teve agora final do mês, gente, consegui, graças a Deus, bater minhas metas do Clube 6 Estrelas. Vou falar nos próximos vídeos de ganhos aí, né, como ganhar mais, como bater as metas que a Uber oferece na tua cidade. Então, o que acabou acontecendo? Tu acaba meio que dando uma relaxada, às vezes, no atendimento. Eu sempre consegui atender da melhor maneira possível. E a minha nota caiu para 4,99. Alguém foi lá e errou o dedo? Deu 4. E o pior não é, gente. Para mim, a nota cair, eu já tinha tomado duas notas 4. e ainda era 5. Teve uma situação, que eu vou falar para vocês, né, o camarada entrou no carro, a nota dele era 4,73. Peguei aqui num bairro, um bairro bacana da cidade, uma pista de skate aqui, que o pessoal bebe cerveja, e levei para a Zona Sul, olhei e disse, ah, nota mais ou menos, na noite, vai para a Zona Sul, beleza, é para onde eu quero ir, quero encerrar a minha noite. O que aconteceu, gente? Finalzinho da viagem ali, né, teve um cara que passou, meio que cortou a minha frente, ele ficou o tempo todo quietão, eu descobri porque a nota dele era mais baixinha, porque ele era quietão, ele só deu uma espiada assim, chegou no final da viagem, pum, 4 estrelas. Gente, de repente alguma coisa que eu não percebi, não agradei a algum passageiro, passei algum sinal vermelho, na noite, gente, eu trabalho muito, fim de semana na noite, sempre com todo cuidado, dei aquela olhadinha básica ali, né, fui, de repente algum passageiro não gostou de alguma coisa, e aí acabou me dando 4, então eu recebi aí, pode ver aí, 5, 5 notas 4 estrelas, cada nota 4 estrelas, ela me tira 0,02 pontos para formar a nota 5,0, ou seja, se eu tomar uma nota, mais outra nota 4 agora, minha nota cai para 4,98, ela vai ficar 4,98, vírgula 90, vírgula 008, daí sim ela se permanece ali, cai para 4,98, então se eu tomar uma nota 1 estrela, então ela já cai para 4,98, se eu tomar uma, aí uma, mais uma 4, ela cai para 4,97, então pessoal, tudo, todo aquele trabalho que eu tive de atendimento, acabou refletindo aí, caindo a minha nota, por quê? Porque eu de repente falhei em algum momento, então pessoal, seria muito fácil eu criticar, eu xingar os passageiros, falar, é esses passageiros sem vergonha, ando num carro zero, ando num carro limpo, não gente, eu tenho que assumir o meu erro, não posso transferir o meu erro para os outros, se eu não estou conseguindo chegar na nota 5,0, porque em algum momento, em alguma coisa, eu estou falhando, mas não gente, estou admitindo sim, que eu sei, que na última semana do mês, principalmente na última semana, para eu ter tomado essas 3 notas, 4 estrelas, é porque alguma coisa eu falhei, e aí eu me lembro que teve esse passageiro, teve aquele outro, teve aquele outro mais quietão, teve aquele outro, que de repente não, o assunto não bateu, o santo não bateu, pode sim acontecer, ter sido essa galera aí, que me deu a nota baixa, vou fazer terra arrasada, ah, Marcelo, agora, não sei o que, não gente, primeiro lugar, eu faço uma média de 150 viagens por semana, em 3 semanas, eu praticamente, eu viro a minha nota, eu já viro toda a minha nota, então, eu não dou bola para isso, meu atendimento é bom o suficiente, para conseguir reverter esse quadro aí, e provavelmente nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês, vamos dizer assim, a minha nota voltando a 5.0, pessoal, mostrar para vocês aí, o videozinho, para confirmar como é que está a nota, e como é que está o finalzinho, vamos dizer assim, para vocês entenderem, como é que funciona, essa avaliação aí, ok? Olha aí então, pessoal, estou aqui no meu aplicativo, acho que eu já recebi, algumas mensagenzinhas, bati aqui, o primeiro objetivo da Uber, que era fazer, não sei quantas viagens, eu ganhava 30 reais, então agora me mandaram mais 50 reais, para eu bater aqui, mas vamos falar da notinha ali, do vagabundo, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha ali, 4.99, ai que tristeza, não gente, não façam terra arrasada com isso, não, vamos mostrar aqui, deixar o rostão pequenininho, 4.89, são 15.800 viagens, galera, deixar bem claro para vocês, que eu vivo disso aqui, tá bom? Vamos lá, vamos para os números, 5 notas, 4 estrelas, 495, ainda tenho ali, nenhum comentário recente, engraçado, tá gente? Porque antes a Uber, estava mandando os reportes, mandou tudo que é reporte antigo, das duas notas mais baixas, um deles era, atendimento, de repente eu não atendi, a expectativa daquele passageiro, eles tem que colocar alguma coisa ali, e outra era sobre conversa, vai entender, de repente o passageiro também, não gostou da abordagem, que eu fiz, e eu entendo isso gente, a gente não vai poder agradar todo mundo, certo? Então pessoal, cada nota aqui, se eu tomar mais uma, 4 estrelas aqui, provavelmente a minha nota já cai para, 4.98, tá gente? Então para chegar a 5.0, para eu chegar a 5.0, eu cada vez, cada vez que eu tomo uma nota baixa, eu printo a tela, porque que eu printo, eu printo essa tela aqui, essa aqui, tomei uma nota 4 estrelas, ou 3, ou 2, ou 1, independente, eu printo, porque daí eu sei que, quando eu fiz ali 15.804, viagens, eu tomei aquela nota, então a partir dali são 500, meu último print, para vocês terem uma ideia, eu estava com 15.400 e alguma coisa, ou 15.300 e alguma coisa, então, provavelmente logo, logo, uma dessas notinhas aqui, deve estar caindo aqui, tá bom pessoal? e eu acho que umas 100 viagens depois, eu tomei a segunda nota, e em uma semana galera, uma semana, tomei 3, 3 notas 4 estrelas, como eu falei para vocês, de repente, o atendimento, eu deixei falhar alguma coisa, eu estava em busca das metas, queria bater a minha meta no final do mês, de repente em algum momento, falhei, tenho que admitir gente, não vou terceirizar a minha culpa, não terceiriza a tua culpa, tenta entender, deixa eu botar aqui para vocês, tenta entender, onde tu está errando, onde tu errou, para tentar melhorar, mais adiante ali, vai ter uns abobados, que vão falar de tarifa, vão falar de não sei o que, vão falar de gente, esse canal aqui, é o canal, para ajudar a galera a ganhar mais, ajudar a galera, a aumentar a sua nota, ajudar muitos colegas, a ganhar aquele prêmio, de 5 mil reais, da Uber, que a Uber paga, para aqueles motoristas, que chegam na nota máxima, 5.0, ok? Pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo, fora da curva! Tchau! 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 Tchau!